Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia em ti e te dê a paz nesse dia bonito e agradável. Então não fique com ansiedade por nada nessa vida, porque o Espírito Santo é Espírito de paz, de amor e de alegria. Recebe aí essa palavra no início do programa de hoje. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram a semana e eu quero aqui para participar e me ajudar no debate de hoje, no comentário, convidar aqui ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinho, Adriano Rocha, bem vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz, Pabllo, graças e paz, queridos debatedores, você aí de casa, será um momento muito importante para nós aqui, de aprendizado, para a nossa vida e para a sua vida também. Fica ligado aí que Deus tem coisa boa para nós. Também ele quer apresentar que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Brás Cláudio, bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, pastor Pabllo, mais uma vez, estarmos juntos aí, essa equipe maravilhosa, Rede Boas Novas aí, Antenados, notícias, né? Tem muito a ver, você que está antenado nas notícias, certamente, olhando aqui um prisma bíblico, né? Com amigos, pastores, sábios aqui, vamos analisar e vamos tentar ajudar você aí a ver com os olhos de Deus essas notícias. Para participar, também apresento ele, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial, Ivan Cunha, bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pabllo, boa tarde, é um prazer estar aqui, boa tarde, Brás, boa tarde, Adriano, que seja um debate esclarecedor, né? Vamos ver quais são essas notícias e vamos ver o que Deus fala com a gente hoje. Ó, começando aqui com uma bomba do dia, Deus deu ao presidente Donald Trump a autoridade para tirar King Jong-un do poder, afirmou o pastor Robert Jeffress, um dos principais conselheiros evangélicos do presidente. A declaração do líder religioso que pastoreia a primeira igreja Batista de Dallas, com mais de 10 mil membros, veio logo após o presidente americano afirmar que atingiria a Coreia do Norte com fogo e fúria jamais vista no mundo. Caso os norte-coreanos continuem ameaçando lançar bombas atômicas contra os Estados Unidos, olha aí, um pastor se levantando dizendo que foi de Deus. Como é que a gente pode afirmar uma coisa? O que você acha diante dessa profecia aí do pastor de Dallas, aí dessa igreja de 10 mil membros? Esses revelations, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que, de fato, quando algo é de Deus, se cumpre. A gente estranha Deus dando uma informação, dando uma revelação dessa. Parece que a notícia política, a decisão do Trump, já veio antecedendo a revelação. Eu confesso que, assim, eu entendo, assim, quando uma revelação realmente real, que vem de Deus, é quando ninguém nem se cogita. Deus falou que a nação judaica iria reflorescer, iria voltar, ou seja, seria reconhecida como nação novamente, dois mil anos atrás, e Israel ficou espalhado pelo mundo. E, de repente, em 1948, Israel volta a ser uma nação. É tão lindo a gente ver uma revelação quando não há nenhuma discussão política, ideológica, e a palavra de Deus sempre se cumpre. Agora, quando uma revelação vem de uma discussão, de algo, porque o Trump acaba tendo uma simpatia por evangélicos, enfim, é uma situação que, assim, eu prefiro até, sinceramente, não comentar tanto, aguardar para ver. Será que eles pegam casos como do Antigo Testamento, que Deus dá orientação a um povo a destruir outro povo, aquela coisa do Antigo Testamento, que o pastor está dizendo aqui que Deus deu autoridade ao Donald Trump para tirar o presidente do poder. Como é que a gente entende esse caso? Será que Deus faz esse tipo de revelação? Ou o pastor quis ser conivente, ou, sei lá, querer bajular? Como é que a gente pode interpretar um sentimento como esse? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu não vejo Deus tirando alguém do poder, ou melhor, mandando alguém tirar alguém do poder. Eu vejo Deus tirando, porque Deus tem poder para isso, e Deus faz. Se Deus quiser, Ele tira lá o Jung, lá, a hora que Ele quiser. Deus não, por exemplo, hoje não fulmina ninguém? Ataque do coração, ataque cardíaco, atropelamento, um monte de... Deus não tira? A hora que quiser. Eu vejo Deus mandando Samuel, profeta da nação, aquele que, no conhecimento de hoje, teria o poder de colocar alguém do trono ou tirar alguém do trono. E aí, esse profeta Samuel, Deus diz assim, Samuel, eu rejeitei Saul, vai lá e unge Davi. Ou melhor, vai lá na casa de Jessé, que eu vou te dizer quem é, vai lá e unge Davi. Quando encontra Davi, Deus fala assim, é esse aí o meu ungido, e unge o Davi rei. Mas eu não vejo Samuel ir lá e tirando Saul do poder. Eu vejo agora um outro ungido, Davi, ungido pelo profeta da nação, enviado por Deus, mas não vejo Samuel indo lá e Deus mandando Samuel. Agora vai lá e tira Saul do poder, porque eu quero botar outro no lugar dele, porque Saul está fazendo besteira. Saul está indo contra os meus preceitos. Deus não faz isso. aguarda-se um tempo, aguarda-se uma maturação, e é próprio Deus quem tira Saul do poder. É que Deus entende que Saul tem que sair de lá. Será que Deus pode usar? Vamos tentar defender a profecia do pastor aqui. Vamos dizer que o presidente da Coreia está destruindo, se ele continuar, ele vai fazer um mal muito pior. Parece que sim, tá? Parece que sim. Parece que sim. vai usar o Donald Trump para poder tirar esse homem do poder para o mal diminuir, para ser um... Seria tirar ele do poder, seria um mal menor? Essa guerra, estourar essa guerra seria um mal menor? Isso, as atitudes dele são... É interessante a gente pensar sobre isso, né? Deus tira o homem do poder. Como que Deus tira o homem do poder? Quais são as maneiras de Deus tirar o homem do poder? E será que... É porque a gente aqui está sendo subjetivo, né? E a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo por lá, qual é a mente desse pastor, porque ele está vivendo ao lado do Donald Trump, ele está sabendo coisas que a gente nem imagina saber. Então, assim, como é que a gente consegue interpretar? Qual o brasileiro olhar numa situação como essa? Como é que a gente julga essas obras? Isso, as atitudes do norte-coreano lá são muito ofensivas. O objetivo dele, realmente, são exclusos quanto a outras nações, até mesmo o seu próprio povo. A gente vê a decadência que vive a Coreia do Norte pela opressão desse homem e dos seus antepassados, né? Outros que vieram também da linhagem dele. Então, a gente vê que pode ser gerado através dele um mal maior? Pode. Os pensamentos dele levam a entender isso. E Deus pode interferir levantando alguém para tirá-lo do poder, para privar a humanidade de um mal maior? Pode. Agora, o que me preocupa também é que o amado pastor em questão, ele é próximo do presidente americano, né? Se o invocado é conselheiro dele, pastoreia ele. Aí, o que me preocupa é se essa revelação soa no intuito de embasar, né? A posição que agora o Trump está vivendo, de colocar ele para a nação americana, como é um povo que, embora a fé não esteja mais tão latente como outrora o povo americano tinha, de que o Trump é o cara que Deus colocou ali e possa gerar ainda aqueles que são descontentes com a posição que ele agora está ocupando como presidente da nação, um bem-querer maior por ele. Então, a minha preocupação é essa. Se for Deus que falou, se realmente Deus está nessa palavra, se realmente é coisa de Deus, vai se cumprir. A qualquer momento, nós vamos ver o embate aí e Deus vai usar o Trump para desbancar tudo isso que esse moço tem que tentar fazer. Agora, se não é Deus, é apenas uma motivação humana desse pastor que quer aproveitar o momento de ter uma ovelha dele no poder e se dar bem com isso aí. O que me incomoda é o fato de Trump tirar um homem desse do poder é muita gente inocente que vai morrer, né? É muita gente que vai ter que morrer ali porque a guerra vai ser grande. E me parece também, Pablo, assim, assim como tinham lá os profetas de Baal, né? E, por exemplo, a Cabe queria, toda vez que ele queria fazer alguma coisa, os profetas falavam o que ele queria, né? A gente viu aí que ele tem um conselho de pastores, né? É muito complicado. Eu preferia entender, porque Deus faz essas coisas, por exemplo. A nação dos Estados Unidos destruir a Coreia Gente, isso é fácil. Não precisa nem Deus mandar. Ele vai lá. É a maior nação do mundo. A gente sabe disso. Agora, vê se não seria muito mais bíblico Deus usar uma nação pequenininha e levantar um profeta dessa nação e dizer para ele assim, você vai derrubar a Coreia. Você vai tirar lá o ditador de lá. Eu vou usar vocês. E aí vai lá um exército pequenininho e ganha uma guerra contra a Coreia. A gente vê Deus fazer isso o tempo todo. E aí eu vejo Deus agindo. Agora, você ver e entender que é Deus agindo em uma nação super poderosa contra uma nação menor, não vejo muita base bíblica, muito princípio de Deus nessa ação. E as pessoas querem se isentar da responsabilidade e jogam para Deus. Até uma pessoa, quando quer sair de uma igreja, ela chega lá e diz assim, Deus mandou eu sair para ir para outra igreja. Ela gosta, ele quer divorciar. A Deus mandou eu deixar esse meu relacionamento. As pessoas querem colocar Deus em situações que às vezes são situações pessoais. Colocar a palavra na mão de Deus. É uma questão pessoal. Realmente, os Estados Unidos teme um ataque nuclear. É uma situação que existe. São inimigos históricos. E aí, para justificar um contra-ataque, ou, na verdade, antes, se anteceder a um ataque, para se prevenir, é bom jogar que um pastor dê uma revelação que Deus... Isso talvez vai justificar aquilo que politicamente não se justifica. Então, talvez seja por aí. Isso acontece em pequenas escalas. O Adriano já evangeliza nas comunidades. Vamos em pequenas escalas. Tem bandido que pede para orar fuzil para poder Deus abençoar. Isso, eu passei por uma experiência meio cômica. Eu estava evangelizando com um grupo de jovens em uma comunidade. E o grupo paramilitar me parou. Falou só, a gente tem essa quadra aí. Se o senhor quiser fazer uma vigília aqui, a gente ficou sabendo que o senhor fala na igreja, faz aqui uma vigília, faz um louvozão aqui, faz um culto jovem, faz uma cruzada. e eu queria que o senhor orasse pela gente, porque essa semana uma mulher achou uma macumba na porta da Associação de Moradores e nessa macumba estava o meu nome e o nome do fulano. Eram os dois líderes paramilitar desse grupo novo que surgiu no Rio de Janeiro. Porque eles tomaram a comunidade de uma suposta facção criminosa e ele disse que o líder da facção criminosa fez um trabalho de uma cumba botando lá um nome, a foto dele para retomar a comunidade e que ele encontrou e que a mulher encontrou-se os mesmos despachos na entrada da comunidade, as principais. E ele disse que estava sentindo uma opressão e como ele era desviado, a mãe dele era diaconisa, pediu para orar para poder ajudar com que esses maus espíritos não tomassem a comunidade, que eles estavam querendo ajudar a comunidade. Então acontece, olha aí, e o que me preocupa é o fato do pastor só se mobilizar com essa suposta revelação ou profecia após essa discussão que o Trump teve aí com o coreano, né? Que até o Trump foi meio sacástico dizendo, pessoal, pode ir para a praia, pode curtir que não vai ter problema aqui não. Então por que que só surgiu agora esse rapaz que está dando um trabalho para o seu próprio país e para o mundo há tanto tempo? Por que que só agora depois de essa suposta discussão entre eles vai aparecer essa revelação de que Deus quer usar o Trump para desbancar a Coreia? Eu vejo, assim, a princípio, né, cru, analisando superficialmente a situação, eu vejo isso como uma investida política, de querer enfatizar, né, a posição do Trump diante do povo, porque a gente sabe que até hoje ainda tem muito americano descontente com ele na presidência, então querendo colocar aí como se, como o bispo diz, colocando Deus na história para justificar um ataque dos Estados Unidos lá na Coreia do Norte, uma atitude dele, né, usando isso aí para se desculpar. Olha, se eu fosse entrar numa guerra, eu preferia exercer as armas de Jesus que seriam as armas do amor, né, acho que essa é, essa é a maior arma que eu posso utilizar, a arma que Martin Luther King utilizou, que dizia, diante daquele ataque, ele dizia que não ia levantar nenhuma arma, ia vencer no amor e no perdão, a arma que Gandhi utilizou, que o nosso Cristo utilizou. Gandhi não era cristão e de repente fala de paz e de repente um pastor, né, que deveria servir o príncipe da paz, fala de fogo e fúria, que isso pode aumentar a guerra religiosa, né, porque, vamos dizer, isso foi o cristianismo que mandou que realizasse essa matança, né, então vai se justificar, isso pode aumentar o ódio, né, a cultura do ódio, a cultura do ódio. E o termo usado pelo Trump, fogo e fúria, jamais visto, isso é meio preocupante até sair mesmo. Olha aí, então essa aí foi a primeira notícia, vamos orar para que essa guerra aí venha até um final feliz, existe isso, guerra com final feliz? É bom que não tenha guerra, é bom que não tenha guerra, que a guerra seja a guerra do amor, cada um troca palavras abençoadoras, abençoa quem te amaldiçoa, ora por aquele que te persegue, quem sabe você está vivendo uma guerra agora, vença com amor, vença com palavras de bondade, de misericórdia, de graça, essa aí, sim, vai ser a melhor arma para que Deus possa te abençoar e te dar a vitória. Vamos chumbrar aqui um rápido intervalo, não sai daí que vamos e voltaremos já já. Antenados na geral, está de volta aqui para o segundo bloco com muita alegria, desejando sobre a sua vida toda sorte e bênção, lembrando que você pode participar aqui comigo, o telefone vai estar aqui, ó, debaixo da sua tela, anote ele, salva ele aí, no seu iOS, no seu Android, manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp, esse programa vai para o canal no YouTube, você pode participar, rever esse programa e outros temas mais. Uma página no Facebook também temos lá, diariamente a gente mexe nela, coloca recorte do programa, pode curtir, compartilhar, dá um joinha, muito importante a sua participação, lembrando que você pode ter o privilégio de ser um semeador na Boas Novas, a agência também vai passar aqui embaixo, semeie, lance uma semente de fé para que esse programa permaneça pregando o Evangelho para o mundo todo, eu sempre digo que no reino de Deus, na missão, uns descem ao poço e outros seguram a corda para quem está descendo, então cada um no corpo de Cristo, na missão, tem a sua responsabilidade, estamos aqui pregando, você pode ser um semeador ajudando a manter esse programa de pé, conto com você, Deus te abençoe, um beijo grande, você que participa sempre conosco aqui todos os dias, vamos lá, pastores, mais uma notícia aqui bombástica da semana, antes da estreia da nova temporada do seriado Game of Thrones, o pastor e teólogo John Piper fez uma crítica severa aos cristãos que possuem o hábito de acompanhar a história, sabidamente, recheada de cenas de nudez e sexo, vocês já viram esse seriado? Olha aí, segundo o Piper, todo cristão deveria se questionar sobre o pecado de assistir nudez, e lembra que a morte de Jesus foi para purificar seu povo, se escolhemos apoiar, abraçar, desfrutar ou prosseguir na impureza, equivale a pegarmos uma lança e perfurar o corpo de Jesus novamente toda vez que fazemos isso, ele sofreu para nos libertar da impureza, asseverou John Piper. Maravilha, Estou trocando aqui as câmeras. Vamos lá, o que vocês têm a dizer sobre a relação do cristão com esses jogos que mostram nudez, impureza, pornografia, sexualidade ilícita? Então, tanto jogos como séries, filmes, seja novelas, tudo aquilo que fala de impureza, que mostra luxúria, lacívia, como a Bíblia vai dizer claramente em Gálatas, capítulo 5, essas são obras da carne. E dentro do ser humano, é como se tivesse dois leões, um que representa o espiritual e o outro que representa o carnal. Se você alimentar os seus olhos através dos olhos, você se encher de imagens, de nudez, pode ter certeza, por mais que você venha querer ficar alguém firme na fé, o seu lado carnal vai estar cada dia mais forte. E nessa guerra espiritual que acontece dentro de cada um de nós, você vai ficando mais vulnerável e mais fraco. Hoje, nós já vivemos num mundo que é carregado, os altidós, independente de você ligar um canal, a nudez tem sido apresentada de uma forma cada vez mais intensa. Quanto mais o crente pode vigiar e desviar os olhos de qualquer tipo, seja através de jogos, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, porque muito precocemente elas estão pensando em sexo muito antes e isso aí pode trazer problemas graves, tanto na fé como amanhã, ela vai para uma faculdade e não consegue nem concluir, porque parece que o sexo, inclusive, estudos já revelaram que a pornografia, já indo mais além, isso aí pode ser apenas o início. A pornografia, ela produz danos no cérebro igual a cocaína, a mesma região do cérebro que vicia, que é afetada pela cocaína, a pornografia é a mesma coisa. É um vício e a região do cérebro é a mesma. Então, a gente tem que vigiar, tanto cuidar de cada um de nós e cuidar dos nossos filhos para que isso não vire um mal maior. Adriano, como é que se vence o vício da pornografia? Se alguém tiver agora escravo, que provavelmente é um problema que eu vejo lá na igreja, muitas pessoas me procuram com gabinete pedindo, pastor, estou precisando me livrar da pornografia, como é que eu faço para me livrar da pornografia e aí eu tenho que orientá-lo, instruí-lo? O que você diria para alguém que está escravo da pornografia que precisa vencê-lo? Primeiro, concordo plenamente com o John Piper. não convém a nós, não convém a igreja do Senhor que passou por esse processo de justificação se apegar àquilo que é totalmente contrário a esse processo maravilhoso que o Senhor Jesus fez e está fazendo em nós. Como diz a carta aos filipenses no capítulo 1, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-lo. Nós estamos passando por esse trabalhar de Deus, então é como se o Senhor Jesus estivesse, eu vou usar aqui um termo bem bem pobre, mas os irmãos vão entender, metendo a paz, jogando o entulho para fora do terreno do meu coração e eu abrindo a porta de casa e pegando o saco de entulho e jogando dentro de novo. O Senhor Jesus trabalhou, está trabalhando para me purificar e a pessoa quando tende a observar essas coisas está se deixando poluir novamente. E quanto a tua pergunta e tentar cooperar, infelizmente quando eu era fraco na fé eu tive um deslize nessa área pornográfica, como disse o Bispo Baird, é viciante, é domador, rouba a nossa vida mesmo, então o meu conselho como eu consegui vencer? O princípio, lutar para não ver e tudo que remetia a isso era descartado logo de cara. Iniciava um filme e naquele filme eu sentia que uma cena ou outra iria apresentar, porque a gente se sente que vai apresentar. Mudava de canal, desligava a televisão e lutava. E a base fundamental é recorrer à pessoa de Cristo. Se o indivíduo que passa por esse processo não buscar incessantemente a presença do Senhor Jesus e confessar diante dele, porque a Bíblia vai dizer que aquele que oculta os seus pecados não recebe perdão, mas aquele que esclarece e deixa e alcança misericórdia. Eu me rasgava diante do Senhor e lutava para não ver, para não passar perto, para não sentir nem sequer o cheiro de algo parecido com pornografia. A mais se há que há, a mais simples cena de nudez para mim já foi vetada para que eu não voltasse ao tipo da prática viciosa da pornografia. Então, se você em casa esteja passando por isso aí ou se você acha que não tem fraqueza a esse tipo de coisa, coisas como essa minissérie ou outros filmes, jogos, fuja disso. Isso não convém àquele que tem uma fé voltada ao Senhor Jesus. A nossa caminhada agora é de pureza, é de santidade e coisas como essa não convém àqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Pastor Ivan? Quando eu ouvi o Bispo Braz falando, eu me lembrei, eu trabalho com aconselhamento pastoral dentro da área de libertação. E basicamente esse aconselhamento consiste em mapear toda a história de uma vida de uma pessoa e descobrir aonde se construiu as muralhas de Jericó na vida dessa pessoa, onde se construiu muralhas que protegem um trono onde alguém está reinando que é Satanás, uma entidade que domina uma área da vida dela. E nesse aconselhamento eu recebi uma pessoa que nos relatou algo que foi muito impressionante que vem com o que o Senhor falou de quando ele tinha por volta de sete, seis, sete anos de idade, não só ele, mas vários amigos dele na rua brincavam de sexo, nus, com seis, sete anos de idade. Então você vê que isso, aí você pega uma pessoa que hoje está com 40, 50 anos e você dizia para essa pessoa que simplesmente ela aceitar a Cristo, se converter e dizer não quero mais fazer isso, vai funcionar? Quando de verdade ela há 40 anos da vida dela tem isso entranhado na vida dela, é algo muito complicado, muito difícil de fazer. Porque ela vai acabar caindo, porque na verdade o cérebro dela já condicionou que aquilo é uma normalidade e ela dificilmente vai conseguir vencer, não que seja impossível vencer. As práticas que o Adriano falou são as mais corretas. Cristo te liberta, mas precisa-se realmente de muita perseverança e conhecer de verdade quem você é, a origem disso, isso muitas vezes está ligado a um trauma do passado, isso muitas vezes está ligado a falta de perdão por algo que você viu e que te levou a uma condução e deu uma legalidade para uma entidade influenciar a sua vida. Não podemos esquecer que mesmo com influência as decisões são nossas e somos sempre responsáveis por tudo aquilo que fazemos, mesmo com influência. Conheço pessoas que nasceram e foram criadas em comunidade que hoje são profissionais e honestos. Conheço gente que foi criada com todo conforto e hoje são bandidos. Então, a influência ela influencia até certo ponto, mas a minha decisão que vai dizer é quem eu sou. E eu gosto muito quando o John Pipe a situação que ele fala de que a gente está sempre crucificando o Cristo de novo quando a gente peca. A gente precisa realmente olhar por esse ângulo. A gente realmente enfia uma lança de novo em Cristo. Você pode pensar duas, três, dez vezes antes de qualquer decisão. Não é só nessa área tem a prostituição, a dutério, tem a mentira, tem a fofoca, tem a soberba. Tem um monte de situações que fazem com que eu esteja de novo enviando o Cristo para aquela cruz. Maravilha. E você acha que a cultura do nosso país, a televisão, novela, filmes, isso tem atrapalhado os nossos jovens ou até influenciado os nossos jovens a se escravizarem cada vez mais na pornografia, já que muitas pessoas têm problema com pornografia. Será que isso também é gerado por uma influência externa muito forte do nosso país tropical, o povo já anda com poucas roupas, a televisão, filmes, novelas, seriados. Será, Bispo Braz, que o nosso país também tem responsabilidade em incentivar a pornografia? Porque me mandaram esses dias, não sei se vocês receberam, duas crianças na escola dançando e se arrastando uma na outra, mas eu acho que tinha ali menos de dez anos aqueles dois. Mas é uma coisa absurda, absurda, que eu falei, como é que eles conseguiam fazer isso? Uma sensualidade na dança, uma pornografia, acho que eles não têm nem ideia da gravidade daquilo que eles estavam fazendo naquelas criancinhas ali. E tu vê também, comunidade, você vê as criancinhas dançando funk, rebolando danças sensuais, será que a nossa cultura tem culpa na pornografia? Eu penso que com certeza, porque o que a criança vê, que a criança só sabe fazer o que? Imitar. No início, ela gosta de imitar. Você pode ver que as danças, até sensuais, que muitos grupos apresentam, as crianças bem pequenininhas já começam a imitar tanto aquelas danças sensuais como as roupas. E aí as modas são muito influenciadas, modas para roupa para criança, roupas bem indecentes que não é para uma criança usar. Eu acho que a mídia em si, as novelas, as propagandas, na verdade, isso é uma indústria, e infelizmente a sociedade não tem maturidade para discernir isso, separar. Os próprios pais de família deveriam ser os mais interessados a não deixar passar determinados programas, mas infelizmente muitos pais, aí a gente vai culpar, muitos pais, até evangélicos, eles estão sem tempo, na verdade, não é que estão sem tempo, eles justificam que tem tantos afazeres e acabam usando a TV como uma babá. E aí a criança fica ali assistindo esses programas da tarde onde já mostram adolescentes já se envolvendo em relacionamentos e roupas e tanta coisa, e infelizmente há uma influência, porque o ser humano é influenciado por aquilo que ele vê. Então, nós como pastores e reserva moral do país que devemos ser exemplo para essa geração sal e luz, precisamos de que forma influenciar a nossa cultura? Qual é a maneira que a igreja pode positivamente trazer ordem e decência para a nossa cultura? Que tipo de papel temos que exercer? Que tipo de ensinamento temos que ter? Que tipo de programa precisamos apresentar? Porque isso é importante. Você vê a Boas Novas, o pastor André Câmara, ele criou um programa infantil, o CROIS, por exemplo. Aí tem três palavrinhas. Tem outros mais que, de forma pedagógica, vai ensinando as crianças a viverem de forma justa, boa, honesta, tendo uma boa fama. Então, a igreja tem essa responsabilidade, Ivan? Tem. De assumir esse papel de trazer a responsabilidade e a ética moral da sociedade? Eu ia falar justamente sobre a igreja logo após o Bras estar falando, porque a igreja parou de combater isso. Parou de combater a mídia, parou de combater a sociedade, parou de proteger as famílias. A igreja tinha um papel fundamental em proteger a família. Não passava uma lei sem a igreja dizer lá se pode ou se não pode. Isso há tempos atrás. Hoje em dia, a igreja não é perguntada quando a igreja perdeu a importância, tem perdido o seu poder e a sua autoridade na sociedade. Mas não adianta ficar chorando. A gente precisa continuar fazendo alguma coisa. E eu acho que é fundamental a gente quebrar uma barreira que existe hoje entre nós, pastores, que são as barreiras denominacionais. Por exemplo, a gente tem hoje em TV aberta, uma TV, a Boas Novas, a única TV em canal aberto, evangélica, que passa de zero hora às 23 horas, toda uma programação cristã, toda uma programação que edifica o corpo de Cristo e muitos preferem assistir TV e seculares. As igrejas têm ensinado para os seus filhos optar pelo melhor, optar pela edificação da sua casa, porque muitas vezes a gente olha para a denominação. Então, vamos lá. Boas Novas não foi a minha igreja, a minha denominação que fez? Então, eu nem oriento o meu povo. A gente precisa orientar o nosso povo. A gente precisa orientar o nosso povo a respeito do que veste, do que come, do que ouve, do que fala. Isso é obrigação nossa, obrigação da igreja, viver em unidade e em comunhão. A gente precisa combater isso. Precisa combater e combater com força, com fé. Precisa, inclusive, surgir, Pablo, na minha opinião, novos canais como a Boas Novas. precisam surgir mais. Nós temos um, precisa até dez. Precisa ter dez canais como esse. Não importa qual a denominação que vai fazer isso. O que importa é que Cristo seja pregado através da televisão e através do rádio. Eu acabei de perder um programa de rádio onde eu pregava o Evangelho porque não tem recursos. As denominações e os cristãos não apoiam. Por quê? Eu não fazia, não levava cantor famoso, não levava nada. Eu pregava o Evangelho. Eu pregava a santidade. Eu pregava ser escravo de Cristo. Isso não é mídia. Isso não dá dinheiro. E eu tive que deixar o programa porque não tinha recursos. Entendeu? Maravilha. Vamos nesse momento para um break, um rápido intervalo. Você que está aí assistindo, gostando, não sai daí. Antenados, vai e volta, já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na geral. Agradecendo a Deus pela sua audiência e presença. Você sempre do patrimônio da Boas Novas. Estudamos, nos dedicamos, nos preparamos. Há uma equipe enorme por trás desse programa para que esse programa seja muito abençoador para a sua vida. Espero que ele esteja te fazendo bem nesse terceiro bloco. Tem mais um pela frente. Estamos falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Um beijo grande para você que participa, que manda para a gente mensagem no inbox, agradecendo, dizendo que é muito abençoado, edificado. Então, um beijo para você que participa. Obrigado mesmo pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua perseverança e audiência. Vamos lá para mais uma notícia. Quando era primeira dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, muitas vezes foi vista como a família em igrejas evangélicas. Ela se dizia metodista, mas quando concorreu à presidente no ano passado, veio ao público uma série de fatos que desabonam completamente esse pretenso cristianismo. Frustrada com a derrota, Hillary estaria decepcionada com a política e pensa agora em começar a pregar. De acordo com o pastor Bill, que acompanha a família Clinton há décadas, esse é o desejo antigo da Hillary Clinton. Olha aí. Será que o fato dela não ter se tornado presidenta? Presidenta, né? Presidenta? Pode ser. Pode ser. Presidente, presidenta, presidenta. Foi Deus? Deus faz essas coisas para tornar um missionário? Será que Deus fecha uma porta para abrir a porta do reino? Como é que Deus age em termos da sua chamada? É uma escolha da pessoa, pessoal, individual, vocacional? Ou Deus mesmo prepara o ser humano para uma chamada maior que é a pregação do evangelho? Deus pode fazer do jeito que ele quiser, né? Ele é soberano. No meu caso, propriamente, foi renúncia, né? Eu tive que renunciar a algo aparentemente bom. É uma carreira que eu me preparei para ela desde os 14 anos e fui me dedicando. Depois de eu ter galgado sete promoções em uma empresa grande, uma multinacional, aí eu renunciei. Fui chamado por Deus para renunciar isso, né? E assumir o ministério. Eu acho assim, talvez por eu ter vivido isso, eu acho, sabe, que parece que é mais interessante que aconteça dessa forma. Porque às vezes também, né, Braja, acontece de pessoas, ah, ela tenta tudo na vida, deu errado em tudo, ah, você é pastor. É, eu acho que já que deu tudo errado, é, já que deu tudo errado, eu vou tentar ser pastor. Tem isso? Eu vou tentar ser pastor. Então, isso me preocupa. E uma outra coisa que me preocupa também é que a Hilary, né, ela já vai começar como pregadora, né? Será que não estava na hora dela chegar pelo menos para ouvir, né? Ouvir, né, ela seria, ela, vamos dizer, membro de uma igreja, voltar a ser uma membro atuante, membro, né, atuante, sentar numa cadeira e ouvir, ser ministrada, né, para depois. Palestrar, pregar. Palestrar, porque se ela já vai começar como palestrante, né, eu acho que, assim, é um salto, né, que não necessariamente vai fazer bem, eu acho que até vai fazer mal. No caso da minha chamada, eu trabalhava numa empresa também multinacional, trabalhava em três empregos, não tinha problema com dinheiro. Então, eu queria provar para mim mesmo que eu não estava, eu sempre quis viver do evangelho, mas eu queria provar para mim mesmo que eu não estava escolhendo o evangelho por falta de opção, porque eu dei um errado no mundo, porque eu não conseguia. Então, eu demorei um tempo para isso acontecer, porque acontece muito isso, né, o cara não dá certo, não abre o porte de emprego, ele vira, vira itinerante, pregador, para poder ganhar dinheiro nas igrejas. mas não é porque eu fui vocacionário, mas porque é o caminho que dá para dar dinheiro. Aí o cara quer se enricar por causa do evangelho, cobrando fortunas por aí, porque ele se acha o pregador itinerante. Agora, como é que a gente consegue saber se de fato eu fui chamado para o ministério pastoral? Qual é a evidência maior que o cara tem na sua vida de que ele foi chamado para aquilo? Porque se ele foi chamado para aquilo, vai aparecer oportunidade de dar mais dinheiro, ele vai abrir mão para assumir o chamado dele. Ele não vai abrir mão do chamado. Como é que a gente entende isso? Eu acho que, principalmente olhando pelo lado da Hillary, eu acho que a principal coisa que você não deve fazer, eu gosto de primeiro saber o que eu não posso fazer, que aí fica mais fácil eu entender o que é para fazer. Eu acho que jamais você pode tomar uma decisão de mudar um rumo da sua vida por causa de uma decepção. Então, eu me decepcionei com algo então agora eu vou dar uma oportunidade para esse lado aqui. Então, na verdade, eu não sei nem se lá foi um erro porque eu não fui incapaz e nem se aqui é Deus que está me chamando. Na verdade, eu não tenho certeza de nada na minha vida. Então, esse é o pior caminho que você pode tomar. É como espírito que sobra onde quer, João capítulo 3. O vento está me levando. Então, isso é muito complicado. Voltando para Hillary, eu não conheço a vida dela, estamos muito distantes, inclusive, entendeu? Mas, vamos mudar para o Brasil. A gente tem essa mania, gente. A gente faz a mesma coisa. É muito fácil dar o microfone, o púlpito da igreja, a voz e a palavra para um deputado, para um ex-deputado, para uma autoridade, para um prefeito, mesmo que a vida dele não condiza com a vida de um cristão. um ex-cantor secular. Qualquer famosinho. Mas, se a gente vê um membro, alguém que tem a vida na igreja, que cometeu erros, que a gente sabe que cometeu erros, a gente rapidamente disciplina ele e não dá o microfone para ele. Então, essa cultura nossa, ela precisa mudar. Porque, ou a gente entende que a gente está pastoreando a igreja de Cristo, ou está tudo errado, gente. Está tudo errado. Porque fazer isso é buscar o lofote para a igreja. vamos lá. Agora, lá na igreja de Santa Cruz, quem vai ser o pregador na semana que vem é o ex-presidente da República. Será que vai encher, gente? Será que se eu anunciar isso, vai encher? Falou, tá, não vai? Eu acredito que sim. Pois é. E aí, o foco está em Deus ou o foco está em Cristo, na verdade, nas pessoas? A gente está barganhando muito com o Evangelho. A gente está barganhando muito com a santidade de Deus. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Os critérios para ser pastor, para ser pregador do Evangelho, para ser evangelista, para ser... Está na Bíblia. Santidade, vida com Cristo, renúncia, seguir as pegadas de Cristo, ir para a cruz. Aquele que quer sua salvação, siga-me. Pegue sua cruz, siga-me. Caminhe como Jesus caminhou, renuncie a si mesmo. Morra pelo Evangelho, morra pela igreja, renuncie suas vontades. E se ela assumir mesmo esse título de pregadora, não vai faltar a agenda, né? Quem não vai querer ter... Ele é de Clinton, não se soltar... Ele é de Clinton, vai para lutar qualquer igreja. Embora eu, Adriano, entenda que todos nós passamos por um processo de antes de Cristo e depois de Cristo, e o próprio Cristo mesmo, a própria palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus lança os erros antigos que já foram tomados por um sentimento de arrependimento, um mar de esquecimento, né? Mas o problema é o que o meu amigo que falou agora, o pastor Ivan, o Brás também malbuciou aqui, o perigo eminente que nós estamos vivendo é pessoas que ainda não abandonaram algumas práticas, que ainda não abandonaram algum currículo pecaminoso e pela fama que tem, talvez, numa música secular ou numa posição política secular, adentra as portas da igreja e essa pessoa é colocada logo em evidência. Não pelo que talvez ela tenha para passar, mas a imagem dela vai convidar algumas pessoas para estar lá e isso é o que agrada muitas pessoas. A minha preocupação é isso, que às vezes a gente tem dentro da igreja um jovem que começou tocando um violão e cresceu na área musical e é um grande adorador do Filho de Deus e do próprio Deus e muitos não dão atenção a isso. Aí agora vem um camarada que largou o pagode porque se frustrou porque não consegue mais vender CD lá e ficou sabendo que tem um grupo nosso vendendo CD pra caramba. Aí o camarada diz que se converte, vem pro nosso meio, começa a cantar uma canção aqui, outra ali e a própria igreja se encarrega de colocar essa pessoa em evidência a ponto de da noite podia ela se tornar um astro góspel. E temos alguém que cresceu na igreja, um currículo de santidade extremo, grande e que não foi colocado onde deveria ser colocado. Então, pra mim, ainda hoje, deve-se observar a palavra. A Bíblia deixa bem clara as características de um obreiro. Aquele camarada tem uma vida que consigne com que esse aspecto aqui bíblico diz, marido de uma só mulher, fiel, companheiro, temente a Deus, a nova vida que ele tem em Cristo é uma nova vida mesmo. Ele nasceu de novo. Então, a gente vai dar oportunidade pra ele, vai dar o altar pra ele. Agora, se ele tá na igreja, mesmo sendo o cara mais famoso do planeta Terra, mas a sua vida não converge na palavra, nos atributos pra ser obreiro, irmão, fica sentadinho aí, ouve, viva o Evangelho, nasça de novo e se o Senhor te chamar, nós estaremos aqui pra apoiar o chamado que Deus tem contigo. Existe muito na nossa cultura um culto à personalidade, as pessoas querem ver a personalidade. O cara pode falar o que o pastor fala todo dia, mas se a personalidade estiver ali, atrai multidão. A gente precisa amadurecer nesse aspecto. Vamos para um break, tem mais um bloco aí pela frente, você que tá aí gostando, aprendendo sobre as notícias que bombaram essa semana, não sai daí, antenados, vai e volta, já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre louvando a Deus pela sua presença, agradecendo a Deus pelos seus benefícios e servindo a Deus por quem Deus é. esse é o propósito do nosso coração, esse programa exalta a palavra de Deus. Até a volta de Cristo estaremos aqui glorificando a Deus e exaltando através da sua palavra. Por isso queremos amar a Deus pelo que Ele é. Essa é a nossa filosofia de vida, essa é a maneira que organizamos a nossa vida, seguir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, apesar de fazer muitas coisas. Vamos lá então para a quarta e última notícia, por orientação do Ministério Público de Minas Gerais, a vara da infância e da juventude da comarca da cidade de Uberlândia concedeu tutela antecipada para poder garantir o tratamento de interrupção da puberdade de um adolescente de 12 anos, classificado com o transtorno de identidade sexual por meio de relatórios produzido pela equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Uberlândia, o adolescente será submetido ao tratamento com o apoio da mãe e com a discordância do pai. Olha aí, como é que vocês acham que situação, hoje em dia, é complicado de qualquer época, mas um garoto que nasce com o corpo masculino, mas ele se sente uma mulher, como é que a igreja deve lidar com isso? Faz tratamento para ele assumir a sua identidade, não, você é homem, assume, só que ele se sente mulher, ou deixa o ser humano viver e vamos tratá-lo como uma anomalia de gênero, como é que a igreja responde a um caso como esse? É uma situação delicada, a gente sabe que, mas assim, 12 anos, 12 anos, muitos casos são há menos que 12 anos, mas olha, se a gente for lembrar do que a gente já pensou com 12 anos de idade, quantas coisas ainda estavam ainda... Informação? É, quantos pensamentos, que coisa que hoje a gente não pensa mais igual, e eu acho que é uma decisão errada, tá? Se já começa que vemos, nem o pai e a mãe têm consenso sobre isso, nem os pais estão em consenso, é uma situação, não é aqui ter preconceito, poxa, mas se não há uma concordância nem do pai e da mãe, como que a justiça vai entrar, uma criança que é menor de idade, ela toma uma decisão e amanhã, ela com 18 anos, ela descobre que era um distúrbio, na verdade, alguma, sabe, eu já vi alguns distúrbios, alguns problemas, sabe, em que a pessoa tem comportamentos e ela toma atitudes e que, depois de um tratamento, sabe, ela retoma sabe, um juízo, não estou querendo dizer aí que as pessoas são loucas que têm essa questão, mas o fato é que com 12 anos eu acho que é muito precoce, se alguém fez 18 anos e ela, por si mesma, tá com maior de idade no nosso país, ela quer fazer o que ela quer fazer com o seu corpo, isso é um problema dela, mas eu acho que... Não tem que impor nada, quem vai decidir é a criança quando tiver a idade maior. eu acho que o pai e a mãe, junto com a justiça, sabe, porque vai mudar, sabe, isso vai mudar o seu corpo, vai afetar a sua saúde e se amanhã ela quiser realmente assumir, né, a sexualidade com a qual ela nasceu, até porque nós temos histórico de pessoas que tomaram decisão por um tempo e depois, sabe, não, não era isso que eu queria e, então, eu acho que, assim, os pais agirem, e a justiça, essa é uma área que eu acho que não era para os pais e nem a justiça tomar essa decisão pela criança. Ivan, se você tivesse um filho que ele se sente mulher, ele diz, pai, eu sou uma mulher, eu nasci nesse corpo, mas eu não sou esse corpo, eu queria ter nascido em outro corpo, como é que você agiria? Deixaria ele decidir com 18 anos de idade ou você, através de uma disciplina imposta, ia orientá-lo, às vezes, forçadamente ou pedagogicamente que ele é homem? Eu não acredito na disciplina imposta, eu acredito que os pais devem educar os seus filhos e ele conduzir o filho no caminho que ele deve andar. A criança, ela não tem como decidir nada, com 12 anos, ninguém decide nada, nenhuma criança, ninguém, porque você não sabe o que quer e é o pai que tem que tomar as decisões. Se eu estivesse numa situação dessa, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu, com certeza, faria o mapeamento e tentaria descobrir a origem disso, porque eu, aí é uma opinião minha, eu entendo que isso é espiritual, eu entendo que tem cadeias para serem destronadas e é aí que eu atuaria. Mas eu senti um peso nessa família, essa mãe, ela vai ter sérios problemas no futuro, ela vai se arrepender dessa decisão que ela tomou. A Bíblia fala sobre maturidade, a Bíblia fala, inclusive, para o casamento, a Bíblia fala que o casamento é para pessoas maduras, ou seja, pessoas que que podem tomar uma decisão que seja para a vida inteira, porque não há arrependimento depois. Então, o que a Bíblia diz? Adultos se arrependem. Adultos, às vezes, são imaturos. Você imagina uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos, ela quer tudo, ela quer que a vontade dela seja prevalecida. Ela tem confusões em vários aspectos. Eu conheci uma pessoa adulta que fez a operação de cortar o membro, de se mutilar, porque entendia que era mulher. Adulto já. Isso aconteceu com torno de 20 anos. Três anos depois, a pessoa se arrependeu e entrou numa depressão profunda de não sair mais de casa e estar doente. Estou falando de um adulto. Estou falando de uma pessoa adulta. Estou falando de uma pessoa que entrou por essa vida, que entendia que era o correto, que tinha certeza e tinha até maturidade. Vamos entender assim para isso. E se arrependeu. As pessoas estão brincando com a ordem natural de Deus. Estão brincando com o poder de Deus, gente. Se Deus fez homem, é homem. Se Deus fez mulher, é mulher. Eu sei que existem muitos conflitos que nós não entendemos. Muitos de nós não estamos preparados para lidar com isso. Mas, por favor, irmão, respeitem o que Deus fez. Deus é soberano, Deus é o criador do universo. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Se essa criança nasceu homem, é desejo de Deus que ela seja homem com todos os conflitos que ela tenha. Se ela, aos 18 anos, como disse o pastor Braz, tomar a decisão de se tornar mulher ou homossexual, ela vai responder a Deus quando chegar a hora dela ser julgada. Porque todo ser humano tem poder sobre sua vida e ele decide. mas essa mãe vai pagar um preço por essa decisão. Temos dois minutinhos. Adriano Rocha. Isso. A minha opinião em primeiro ponto é a respeito da nossa fé. Enquanto servo do Senhor e defensor da doutrina bíblica, a gente sabe que isso não converge na vontade de Deus. Como disse o pastor Ivan, Deus o criou homem. E se há algo contrário à criação de Deus quanto homem, isso não procede da essência divina. há uma influência que a gente muito bem sabe. Mas também para não ser tomado como preconceituoso, quando a gente que professa a fé em Cristo expõe a nossa fé e sabe que a palavra tem primazia na nossa vida e quer levar isso ao homem, que a gente sabe que só a verdade do Evangelho vai corrigir todos esses problemas que a humanidade tem vivido. Porque eu acredito piamente que conhece a verdade e a verdade liberta. E a verdade que liberta traz amor no mundo de desamor, traz a paz no mundo tomado por falta de paz. Só o Senhor Jesus pode corrigir o problema que a humanidade está vivendo. E esse é um desses problemas. Mas para não ser tomado como preconceituoso, por um viés religioso, eu diria a mãe para que pensasse bem. O Bispo Braz enfatizou com muita responsabilidade aqui. É um menino. Ele pode daqui a dois anos decidir viver o que criou. Ele pode ir daqui e dizer que ele quer ser... Não, eu quero continuar como homem. e se o problema não for tratado agora pode gerar um problema maior. Então, cuidado aí. Pensa bem. É só o menino ainda tem muita vida para viver. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma benção. Espero que você, Brasil, você que me ouve todos os dias também tenha sido muitíssimo abençoado. Fica aí com o conselho dos pastores nesses quatro blocos, nessas quatro notícias. Um beijo grande para você e até a próxima! E como ele tem essa visão...